Música Ai, limpa, 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 limpa todo o ódio, limpa, limpa, limpa tudo, limpa todas as pessoas sem noção da minha vida, limpa os boy lixo tudo. Ah, que bom que você tá se limpando, né, minha filha, porque você tá muito sem noção, né, Jéssica? Que lista de compras é essa aqui que você fez? Primeiramente, bom dia pra você também, dona Jó. Segundamente, vem cá, a tua energia tá pesada, deixa eu limpar aqui, pesadíssima. E terceiramente... Terceiramente, a sua mãe está lotada de coisas para fazer e não tem dinheiro pra essas compras aí de negócio de hashtag gratidão luz. Ah, sabe nem falar, é gratiluz. Isso, gratiluz. Ai, mãe, e você? Deveria tá dando força pra sua filha, pra essa nova fase. Pra essa Jéssica iluminada, essa Jéssica espiritualizada, essa Jéssica madura. É, Jéssica madura. É, qual a parte que você não entendeu que eu não tenho dinheiro? Tive uma ideia. A Terezinha não é sócia daqui da pensão? Sim. Por que que você não vira sócia da herança dela de Tizinho? A Terezinha no Brasil. Oi! Oi! Ai, bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu Meia! Vocês estão bem? Sim! Graças a Deus. Tudo bem, comade? Tizinho? Ah, eu já sei. Ferdinando deve ter tomado banho de peruca de novo e entupi o ralo. É sempre isso. Será? Ó, desfosse, comadre! Nós não temos dinheiro, as contas estão todas atrasadas. Ninguém está pagando os alugados dos quartos. E você só descobriu isso agora, na nona temporada. Não, só agora que eu estou sendo sua sócia. Está me entendendo? Aqui tem que ser uma tensão, comadre, e não um muro de preguiçoso. É verdade. Isso aqui, supostamente, deveria dar lucro, tá? É sobre isso, gente. Tanto falando sobre isso, que eu vou começar cobrando quem? Jéssica. Olha aqui. Eu sou herdeira dessa casa, tá? Eu não tenho que pagar nada. Tá, já que tu não quer pagar, tudo bem, linda. Mas então tu vai ajudar com o quê? Com o trabalho? Boa! Adorei isso. Não, é verdade, Jéssica. Já passou da hora de você arcar com alguma responsabilidade aqui na pensão. Eu estou cheia de responsabilidade. Inclusive, eu tenho várias coisas para fazer lá no meu quarto. Com licença, tá? Eu vou lá fazer minhas obrigações. Volta! 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 Volta, vem voltar, minha linda. Ou você ajuda com o trabalho, ou a minha comadre vai te bizerdar. O quê? Mãe, pelo amor de Deus, não entra na pilha dessa garota. Ela é pilha errada, tá? Olha a energia negativa. Olha a... Eu estou com a pilha certa, meu amor. Deserdar? Você acha que ela vai discordar da sócia dela? Vai, comadre? Deserdar. Tá vendo? Falou. Vai, Tereza, que tu está certa. Isso, mãe. Você é sangue do meu sangue. Você vai fazer isso comigo mesmo? É isso? Espera, Jéssica. Ah, não, deixa eu. Jéssica, Jéssica. Eu te amo, Jéssica, Jéssica. Comadre! Você é boba! Deixa eu chorar que faz bem pros pulmão. Ah, e você pegou muito pesado, né? Dá uma briguinha, mãe, assim, mas ela dá uma briga merda, tem que ter uma confusão pra daqui, pra... Daqui a pouco, ela nem lembra, já vem trabalhar. Tomara, né? Mas vem cá, o negócio do aluguel aí dos quartos, como é que a gente vai fazer? Eu não tenho coragem de ficar cobrando ninguém, tá? Comadre, fica tranquila. Você sabe que eu sou uma mulher de etiqueta. Você sabe que eu sou calma, eu vou cobrar todo mundo na diplomacia, na educação, mas... Olha o alívio. Olha o alívio que eu já tô sentindo aqui. Sócia, você é tudo que podia aparecer de melhor na minha vida. Eu vou lá dentro fazer o quê? O meu trabalho da faculdade. Ó, aqui, ó. Hashtag, te amo. Aqui, ó, gigante. Love you, tchu! Tchu, tchu! Agora eu tô fazendo inglês. Tô fazendo inglês. Agora tu vê, esse povo aqui da pensão é abusado, agora vai tudo mudar, sabe por quê? Porque Terezão tá no comando. Tietê, bom dia. E aí, o que tem pra comer no café? Tem um bolo de sem vergonha na cara saindo do forno que eu tô doida pra servir, pato. Que raiva é essa?